Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma passagem na série de Resident Evil 4 Remastered. Eu preciso mudar sempre, né? Muito grande. Gente, bora ver se tem alguma coisa aqui com o mercador. Bem-vindo. Deixa eu ver. Castigador, Escopeta, Rifle, TMP... Não tem nada, né, mano? Não tem nada pra upar. Ah, tem Escopeta, mas... Acho que não é tão útil. Bora lá, manos, bora lá, bora lá. E lá pras Labela Sisters, que eu quero ver se tem um mapa secreto, né? Ok, bora lá, manos, bora lá, bora lá. Engraçado, não teve cutscene. Bizarro. Ok. Peraí, matou o carinha aqui? Matou. Deixa eu pegar TMP aqui, vai. Ah, vai carregar? Mano, eu tenho que cuidar a munição, porque eu não tô cuidando. Ah, eu não sei quando eu tenho munição, quando eu tenho. Toma, toma. Calma, calma. Ah, droga. Calma aí. Tem que dar pra quebrar isso aqui, hein? Calma aí. Meu amigo. Toma. Calma aí, calma aí. É... Tá, vamo me curar. Ué? Ah, Ashley. Mano, todo mundo aqui tem plaga, cara. Que desgraça, mano. Mano, é... As minas, os caras... Os bosses... Todo mundo tem plaga, mano. Ah, eu tenho que lembrar o dia que é a passagem secreta, mano. Porque... Eu não lembro se é nesse canto aqui ou no outro lado. Não é desses cantos, mano. Deixa eu ver ali no outro lado. Ah. Sincero, eu não sei, mano. Tenho que observar bem pra poder ver. Nossa, aquela bela sisters. É, eu vou usar aquela estratégia de subir na escada e voltar. E o timing. Calma aí. Ih, lagou. Hahahaha. Lagou, meu nobre. Que isso. Ah, meu Deus. Já tá aqui, já. Essa desgraça. Mano, a mina já tá aqui, cara. Que desgraça. Calma aí. Deixa eu carregar minha arma. Calma aí, calma aí. Vou vir pra cá. Vamos ver. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ok, já foi uma aqui agachada. Outra também já cai. Tá, calma aí. Não. Toma. Mais uma só pra rir. Toma. Deixa eu botar esse aqui, vai Acabou Cave do acampamento, ganhei um rubi, ganhei mil pesetas Tem mais algum inimigo aqui por acaso? Ou não? Não, acabou mesmo Ué Ué, a música aparece e some? Como assim? Tem ou não tem jogo? Diga aí Esse jogo é muito aleatório, mano Ah, tem ali, ó Hora que eu vi Caramba, morre não? Ah, agora morreu É pra falar Caramba, o cara não morre com a Red Knight, mano A Red Knight foi feita pra matar as plagas O vulgo é o melhor pistola do game, meu nobre Isso é Tá, gente, sincero, eu não lembro, mano Eu não lembro se tem uma porta secreta ou o que, mas Mano, espera aí, espera aí Deixa eu ver aqui em offline aqui Onde é que tá esse local Porque, sendo sincero, acho que é remover o do mod, tá? Rapidão, rapidão Seguinte, rapaziada Vamos lá pro mapa secreto? Que é exatamente aqui nesta porta, meu nobre Cara, eu juro pra vocês Eu não lembrava onde é que era, cara Eu tive que procurar no meu vídeo Que eu mostrei o local secreto Porque, literalmente, eu não tava lembrando Pra quem não sabe, esse mapa aqui foi colocado No... Na versão 1.0 Do HD Project Como se fosse uma localização secreta, sabe? Cheguei, Ashley Entendeu? Vou tá aqui mostrando pra vocês aqui Pra quem não viu Local cheio de sangue, hein, meu nobre Estranho E bem escuro, por sinal, hein Vamos ver Caramba Pouco lagado, meu nobre Que isso Mano, o jogo ficou a 10 FPS, cara Que isso Calma aí, rapidão, rapidão Rapidão Bom, galera Falando disso aqui, tá? Eu acabei de tirar o desfoque do jogo Porque tava muito pesado E era isso que tava fazendo o lagar, tá? Aí, seguinte Aqui tem dois lados Tem aqui na esquerda E ali na direita Só que eu acho que eu vou aqui pra esquerda, mano Onde você vai, Leon? What the fuck? Deixa eu lá pegar a Ashley, vai Tá Bora aqui pela esquerda primeiro Porque Desculpa, eu tô com um pouco de sono Eu já mostrei esse local aqui já na minha série Do HD Project original E tem, acho que se não me engano Três salas De três cores diferentes Aqui, por exemplo, tem verde E eu acho que era pra ser a última Mas acho que vai ser a minha primeira mesmo Belíssimo cenário Aí, ó Aí, ó Tem vários escritos AMG estuvo aqui Me ardem los ojos Nunca debem pesar Debi a por elas Me perseguem los ojos E ali na mesa tem algumas texturas Ó, meus manos Pera Eu não sei porquê Ao fim, libre Eu não sei porquê tem essas escrituras Essas coisas aí As texturas eu entendo Deixa eu pegar o rifle aqui As texturas eu entendo Que, pô Deixaram aqui na mesa e tal Pra mostrar as texturas originais Olha aqui, ó Eles foram pra Espanha Se não me engano E tiraram fotos de locais reais Ali, ó Tem a porta Tem Parede Janela A cara do tiozinho ali Ali, ó Tem estátuas Tem Molduras Tem muitas texturas aqui Que foram usadas Na real Todas que estão aqui Foram usadas no jogo, na real Ó, por exemplo A porta do levo gigante, mano Ali tem Não dá pra ver muito bem O escudo Tem uma porta Belíssimo, meu lábio Aqui na mesa não dá pra ver muito bem, não Mas com essa vela E aqui Temos O maior easter egg De Resident Evil 4 Se busca Pra quem não sabe Esse aqui é um easter egg Ela está em alta resolução É o maior easter egg Do Resident Evil 4 Que eles colocaram O... Como é que é? Não sei se é programador Ou alguém aleatório no jogo, tá? Então tem esse cara aí No Resident Evil 4 original Perdido pelo mapa Eu já mostrei, tá? No primeiro vídeo desse canal aqui É só olhar os vídeos mais antigos E vocês vão ver Tem alguma coisa pra cá? Não Ele está bem Bem escondido, mano Vocês não tem noção Mas é um easter egg Bem bacana Faltou de um cara aleatório Aqui não tem mais nada não Bora, bora Ir pra próxima sala Desculpa, tá? Se eu estiver bocejando Alguns momentos, tá? Porque eu estou com um pouco de sono Porque eu não tenho dormido muito bem Esses últimos dias E eu estou gravando bastante vídeo Por causa do Resident Evil 4 remake Ah, tudo bem, tudo bem Aqui tem roxo, meu nobre E também tem entrada aqui Pra direita Que depois eu vou estar mostrando Pra vocês, tá? Vamos aqui entrar na sala Meu nobre 1-0-0 E-E Me arrogo Tu não tem sentido 1-4-7-2 Tengo arena em Los Orros Hay polvo por todas partes Isso são datas Do nascimento dos produtores? Hay muros invisibles No lo puedo ver Pero os estão nos noto Não entendi nada, meu nobre E tem mais uma 1-0-0-4-6 Roxo, amarelo, muerte e roto Não entendi muito bem E aqui Temos um ouro De 5 mil pesetas Meu nobre Opa, aqui tem mais um Veio uma luz Através da Vejo uma luz Através das paredes Seria isso um easter egg? Ah, vindo aqui Chegamos agora no azul Que se não me engano É o último aqui desse lado, tá? Eu não sei se são 3 ou 4 E chegando aqui Temos um item secreto Meu nobre Em um mundo Você cai a pedaços Não entende Los pedaços grandes Pequenos Pero puede Fortelotar En la vazio Não entendi nada É o triângulo Que lama A los objetos Del inferno No me atrevo A tocá-los O triângulo Que chama os objetos Do inferno Me perseguem Mas que estranho Essas frases E aqui temos O silenciador Meu nobre Da beta do jogo Dá pra colocar Na Red 9? Botei examinar sem querer Eu acho que esse aqui é só Eu já vou Mano, eu já vou voltar lá Pra pegar a pistola Pra poder botar na Acho que a pistola padrão mesmo Só que deixa eu ver Se tem mais algum local pra cá Calma aí rapidão É mano Realmente não tem nada Não tem nada Então deixa quieto Então vamos aqui Para o último local E aqui no Nessa sala secreta Valei mano Ó Uma plaga gigante Aplona a parede da câmera Olha só Aí tem aqui Essas paredes Não entanto muito bem Vou pegar as pinelas aqui É tipo uma escada Com uns negócios De metal enrolado Os darro Aí tudo bem Tudo bem Vou pegar uma pedrinha aqui O que que é isso aqui? Uma esmeralda Que eu nem lembrava Que tinha no jogo Isso aqui é uma espinela também? Não Mais uma esmeralda E o último Um cristal Não tem mais um É Uma espinela Ok Duas espinelas Dois cristal E três esmeraldas E aqui está Meu lobre Uma escultura Da das plagas Interessante Dá pra quebrar? Não Tem uma base Tem o A estrutura dela De metal Ela é bem Diferente Olha lá O clássico dela Será que faz barulho? Não sei Olha o fogo amarelo aí Mas eu vou Eu vou voltar pra gameplay Pra gameplay Só vim aqui mostrar rapidão Pra vocês Se vocês querem ver uma Review mais completa Desse mapa aqui Eu vou deixar na descrição O link do episódio Original que eu fiz Do Resident Evil 4 HD Project Tá assim O reshade e tudo mais Dá uma olhadinha lá Já já volto Calma aí Pronto Meu nobre Bora carregar aqui A xóxiga Porque lá em cima Tem Tem mais um localzinho Pra matar os inimigos Né Vou pegar aqui a granada E subir a escada Meu nobre Interessante Esse local está escondido Complicado achar ele Mas tranquilo Tranquilo Vou carregar aqui a TMP E bora lá meu nobre Espere Espere Tem aqui a Red 9 E matar os inimigos Lá atrás Toma 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 Eu acho engraçado Hum Eu acho engraçado Que as vezes eu acerto Tipo A mira está na cabeça Só que em vez de tipo Ir na cabeça Ela vai no pescoço É muito aleatório Vou pegar a granada aqui Explosiva Toma Toma Mano Eu tenho que pegar logo esses itens Cara Porque As vezes somem Isso eu consegui né Porque tem muito inimigo aqui Toma Toma Eu vou pegar meu nobre Adoro essa dublagem Um negócio que eu não gostei muito do remake foi a dublagem Não a dublagem dos personagens principais As dos ganados Os dos cultistas Sei lá A voz está muito fina Essa voz mais grossa de imponência dos clássicos Assim Dá um ganho a mais No terror do jogo Toma Tá dois agora Toma Vou afastar um pouco aqui Muito tiro Mano Foi mal Eu tenho que adicionar o desfoque de volta hein Mano Lembrei disso Vou pular aqui o mapa Daí eu já coloco Mais um de pistola Mais tesouro aqui pra nós Não, vocês falam o que? Eu falo tesouro Tesouro ou tipo Pesetas A galera que fala Ah, peguei um dinheiro aqui no jogo Agora sim meu nobre Deixa eu aqui apertar a tecla home E Aqui adicionar o ad-off Calma aí Toma Olha aí ó Só que tá um pouco estourado Só um pouquinho Só um pouquinho Nada demais Mano No próximo episódio Eu vou arrumar isso aí do desfoque Porque ele tá muito estourado Tipo Por exemplo Aqui tá bonito Aqui ó Vindo de longe Só que tem momentos Que fica muito forte Aí fica feio mano Então vou ter que dar uma boa configurada Nisso aqui Bora aqui abrir a porta Aqui tem munição Munição não É um papel Última defesa do vilarejo Que no caso é o Bitores Mendes Lá no Naquela cabana Naquela cabana Um celeiro Tentando lembrar o nome Bora pegar aqui agora a pistola Mano Pra botar o silenciador Vou É pra pistola É pra pistola normal mesmo 9mm Eu achei que podia ser pra Punisher Ó O desfoque estourado na vida Uma seleção de coisas boas Eu vou comprar pistolona Meu nobre Será que dá pra encaixar aqui? Deixa eu dar uma arrumada Uma arrumada no inventário aqui É vai dar Vai dar Vai dar Coloca ali no cantinho Gero Só que primeiro Eu vou colocar o Red 9 Botar isso aqui Pra cima Aqui daí já fica Já fica pronto É só vender o Red 9 E sobra espaço Vou ter que vender Depois o Droga Calma aí Deixa eu colocar aqui O silenciador Agora eu gostei Agora eu gostei Tá sozinho? Deixa eu vender aqui o Red 9 Mano Vai ser a primeira vez É a galera que me acompanha no YouTube E nas lives Vai ver eu jogando Eu jogando com a pistol normal Tem que ser a Red 9 Porque porque não sabe A Red 9 é a minha preferida Do R4 Vou comprar aqui o spray Valeu O que vai comprar? Mano Bora pra ela Bora pra Isso é Eu vou bater o exclusivo dela Pra ver como é que vai ser Vai ser da hora Vai ser da hora Mas eu gostei Ficou bonita ela Com o silenciador desse jeito Aqui Não ficou Estranha Posso assim dizer Eu não lembro se tem na demo Ou o que Mas eu lembro Desse silenciador De algum local Mano Só não sei da onde Cadê o castelo É isso Mano Eu não sei se é só pra mim Mas esse desfoque Parece que dá uma qualidade Uma qualidade Um ganho absurdo No gráfico A profundidade de campo Em si Ajuda muito Na resolução Da qualidade Eu quero ver Como é que eu vou acertar Os inimigos Com esse negócio Na minha cara Aqui na minha esquerda Lá no fundo Que eu acho Que eu não vou Conseguir acertar Cara consegui ainda Tá Aê Tem mais um aqui Na frente Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ali é mais? Ah é Dois Eu acho Caramba era três A mão atrás do outro E a Ashley com a mãozinha Yeah Aí ó mano Belíssima cena Meu nobre Ó de novo Ó de novo Ó ó ó ó ó Mano Quem nunca fez isso Na época do Playstation 2 Cara Copo reto Ia fazer isso direto Mano Parece que tem um rosto No peito do Linho Aí vem a galera Galera do Twitter Ele está sediando Uma personagem 3D Oh my god Aqui tem uma munição Aqui tem granada É melhor não mexer Preciso de um caminho Pra voltar Fechou Uma coisa Que eu vou ter Que me acostumar Nas speedruns Que eu vou fazer É conseguir deixar a Ashley No ponto específico Pra poder correr Mais rápido com ela Pra ela não demorar Pra chegar na porta Porque as vezes acontece Tipo Eu tá perto De uma entrada Só que ela tá longe Pra cortar caminho Eu tenho que saber Os times Bora lá Pra luta agora Contra o Bitores Mendes Meu Mano Eu acho muito bonito Esse cenário aqui Do caminho Pro Bitores É muito bonito Tipo Não parece um cenário Normal Normal Um cenário Sei lá Padrão Posso dizer Porque é bem cabrido Mano Se eu fosse ali Eu não entraria Nessa casa Mano Calma aí Que meu HD Estourou Meu HD Encheu Eu tava falando aqui Que eu não queria Entrar nessa casa Do Bitores Porque é literalmente Uma casa No meio do nada Olha É tipo Só uma casa Eu não iria Tá Mas agora Vamos dar sequência Aqui Meu HD Encheu A memória Do HD Acho melhor você Ficar aqui fora Ashley Vá se esconder Tá A memória Que eu não iria Ou seja Que eu não iria Nossa, olha a qualidade da roupa dele, mano Ok É aqui que ele manda aquele Hasta luego Hasta luego Hasta luego Meu amigo Ua, que daria uma volta abneio, hein Como podem ver, o brilho está estouradas Deixa eu pegar aqui Uma granada de cingera Acertei uma Errei a outra Meu amigo Isso aqui é uma estratégia das granadas de cingera Para speedrun São quatro incendiarias Só que eu errei muito mais do que deveria Deixa eu ver se consigo fazer aqui de primeira Só para testar Merda Foi mal, foi mal Mano, eu tenho uma estratégia muito boa Que eu vou mostrar aqui para vocês Que é meio que Passada o Bitore sem danos Bem interessante, bem interessante Vou mostrar aqui para vocês Deixa eu só tacar uma granada aqui no pé dele Toma Outra também Não dá muito certo Você tem que subir aqui em cima Mas primeiro eu vou pegar os itens Só para garantir Vou pegar aqui a munição Aqui tem mais uma erva Vou colocar a outra aqui E a verde Que vai no mesmo lugar Aqui nesse lado não tem Tem que ser no outro Aqui ó Você tem que ficar nesse canto aqui Manos, ó Você tem que ficar nesse canto aqui E mirar bem aqui no meio Bem no centro Aqui ó Você vai conseguir acertar ele No peito Porque para quem não sabe Se não me engano Eu não sei se é no segundo Ou no terceiro É... Daqueles quadradinhos ali Do peito dele Ele soltou uma gosma Mais forte Então acaba dando mais dano E é bem ali Ó, viu? Viu? Ele solta uma gosma bem forte Então acaba dando mais dano nele O jogo está dando umas lagadas bonitas aqui Meu nobre Está um pouco mais no meio aqui Para aparecer mais Aqui ó E... Pegou no braço dele Agora ela mata ele Vai? Aqui não ia pegar Eu gastei o barril Não era para ter gastado o barril Mas tudo bem Eu podia ter gastado só uma granada E depois ter usado o barril Mas infelizmente usei tudo errado Mas está safe Deixa eu pegar aqui os itens também Proca Foi mal, foi mal Ele veio na minha cara, mano Olha o rifle mesmo Foi mal Onde é que ele está indo lá para cima? Hum... Foi mal Joguei muito mal Confesso, confesso Joguei mal, joguei mal Joguei mal Joguei muito mal Tá, agora eu vou jogar a sério Vai, eu vou jogar Fazendo estratégia da granada Porque tipo assim Eu gosto do Bitores como boss Eu gosto Só que eu não gosto de perder muito tempo com ele Porque ele é um boss muito Como posso pegar assim Muito enjoativo Não é tipo Sadler, tá ligado? Que você gosta bastante Ou Krauser Na minha opinião, tá? Esse montaio é tudo Das granadas, cara Que isso Deixa Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Toma É, acertei ainda Deixa eu pegar a última granada ali Pegar a munição de TMP que tem nesse lado Tem munição mais aqui? Tem Venha, meu nobre Morreu Negócio nojento, né, mano? Você pegou o olho de vidro Eu ia falar de vídeo Mas Não tem como Isso é meio bizarro, né, mano? Deixa eu pegar os itens aqui, mano Que eu tinha pegado antes Só que eu acabei morrendo E como eu gastei as granadas Acho que eu não vou precisar juntar as ervas Vai ficar tranquilo Mano, eu espero Que Os mapas em si Do Resident Evil 4 Remake Sejam bem maiores, mano Com essa aqui da luta do Vitores Mendes, por exemplo Podia ter mais locais Pra, sei lá Se esconder Pra fazer mais estratégia Entendeu? Poderiam caprichar um pouco mais Nesse tipo de coisa, né? Mas tudo bem Vixe, calma aí Que o gravador bugou, mano Voltou, voltou, voltou Voltou Parece que tá tudo bugado, mano Tem que formatar ele Você tá bem, Leon? Você tá bem, Leon? Aqui na minha esquerda Tem o Besouro O Besouro É, como é que fala? Besouro 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 Sei lá Vou correr 4, né, mano? Quem assiste o Master Reset Tá ligado Aquele primeiro de abril De 2022 Muito aleatório Acho que não vou comprar Nador Mercador, não Vou dar sequência mesmo Meu nobre Meu Deus Como é que é o nome disso aqui mesmo? Elipérico Mano, quando eu Quando eu não dormo direito Eu não penso muito bem, cara Quando eu for fazer Speed Run Eu preciso dormir bem Pra poder pensar bastante Nas Speed Runs, cara Pra poder acertar tudo Senão eu vou acabar errando bastante Não, não, ele não Parece que tem um rosto No peito do Leon, cara A textura em si ali, ó Parece que tem um nariz Uma boca Eu não sei explicar Acho bonito Os tons de laranja e azul Nesse jogo, mano Combina bastante Nobre Finalmente vamos pro castelo Do meu nobre Munição aqui Mano, será que eu vou conseguir acertar Com esse desfoque aqui, cara? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver se minha mira pega agora Boa Achei que eu tinha acertado Mas acertei só depois Droga Mas tudo bem Deu certo Deu certo Achei engraçado A Ashley olhando pra trás, mano Talvez dá pra pegar os itens aqui Eu vou ter que juntar os itens aqui, hein As ervas, no caso Desgrama Mano, eu acho engraçado Que, tipo, no Apocalipse do Nubi Por exemplo Eu não ficaria olhando pra trás, cara Eu ficaria correndo infinitamente, mano Desgrama Porque, cara Se eu olhasse pra trás Eu ia me sentir Eu ia me sentir com mais medo Eu ia ser que nem o Nilson Corre pra frente Seja o que Deus quiser, cara Não vou ficar olhando pra trás toda hora Eu dou, tipo, uma olhadinha, assim Pra ver se tem Depois eu volto Seria bem mais fácil Engraçado Quando eu mudo a cena do OBS O volume do PC diminui, mano Do outro lado da ponte Você gira aquela Ok Acho que eu coloquei alguma tecla no volume Vamos Tá Meu amigo Mano, olha quantas vezes eu morri Não foi, tipo, morte por eu ter Morrido por burrice Mano, o jogo Você não tem noção de o quanto Que ele trava pra mim, cara Trava muito mesmo E porque, tipo assim Pra quem não sabe Eu tô gravando pelo PC do Vieira E gravando pelo meu Quer dizer Jogando pelo dele E gravando pelo meu Entendeu? Então acaba tendo esse delay E faz o jogo travar bastante O que me atrapalha muito, né Mas Eu não vou deixar essas partes Na gameplay, mano Só vou deixar as partes Que realmente tá rodando liso Bonitinho Tá tranquilo Fechou? Vou pegar aqui o baú Tipo assim Não é o PC em si É mais da internet mesmo Que não carrega o O negócio Pega o tesourinho aqui atrás Mano, eu sabia que por muito tempo Eu não sabia que tinha Essa PC aqui, mano Nossa, eu matei a cobra no Mano, eu fui abrir a caixa E matei a cobra, cara Agora eu pego aqui a erva E Vou No mercador Porque agora eu acho que eu vou Comprar os itens novos Aqui tem maleta G Que eu já vou comprar Rapa do tesouro Red Knight Castigador Blacktail Broken Butterfly Que eu acho que tem no castelo Então eu vou comprar aqui Escopeta e arma Antidistúrbios Que é a Riotga, né? Isso é tudo estranho Isso é tudo estranho Eu vou comprar Mas eu acho que eu tenho que vender Primeiro a outra escopeta Né, mano? Isso é tudo estranho Desgraça É, o que muda aqui por enquanto Das armas em si É a potência E a cadência Então eu vou fazer assim Eu vou manter O rifle de pau E vou vender A escopeta normal E aí eu compro a Riotga E o pull rifle Aí dá bom Vendo aqui o resto Valeu Isso é tudo Droga Deixa eu girar aqui Valeu O que vai comprar? Ah, vou pra pistola Dá Dinheiro insuficiente Acabou a grana Então tá GG Então é o seguinte Eu vou estar finalizando o episódio por aqui Toma muito pra ter assistido Tamo junto é nóis Beijo pra vocês aí Falou Até amanhã